O Senhor de estar conosco esta noite, não podem, os que estão viajando, ó Senhor, os que estão enfermos, opera poderosamente, que esta noite seja uma noite de bênção, uma noite de maravilha, abençoa a Senhora a liderança do departamento infantil, abençoa as regentes, abençoa cada criança aqui esta noite, é a oração que eu faço em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Vamos ouvir já o departamento infantil louvando o nome do Senhor? Vamos após as irmãs do circo de oração também se preparam, vamos todos servir ao Senhor, né, vamos despertar para Jesus.